Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Começou hoje a consulta à restituição residual do Imposto de Renda à Pessoa Física dos anos de 2008 a 2016. Mais de 128 mil contribuintes vão receber no dia 15 de maio cerca de R$ 213 milhões. Desse total, 22 mil são contribuintes idosos e quase 2 mil são doentes graves ou que possuem algum tipo de deficiência. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. E as inscrições para o Enem começaram hoje. O exame é utilizado como seleção para ingresso em universidades públicas e também para financiamentos em instituições privadas. Neste ano, o exame vai ter algumas mudanças. O estudante Vitor Hugo Lamunier tem 16 anos e está no terceiro ano do ensino médio e vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem pela primeira vez. O foco dele é o curso de medicina. Venho estudando diariamente. Tenho uma boa expectativa. Tenho uma oportunidade de certa forma única, porque o Enem me dá várias possibilidades de eu fazer um leque de possibilidades de eu fazer em qualquer federal do Brasil. E até mesmo os benefícios que o governo me traz de eu estar fazendo o Ciência Sem Fronteiras, algo do tipo. Luísa também disputa uma vaga no curso de medicina e vai fazer o exame pela segunda vez. Apesar da pressão, ela acredita que terá um bom resultado. É um pouco preocupante saber que seu futuro está nas suas mãos, mas estou focada e vamos lá. Por meio do Enem, o estudante pode fazer parte de programas do Ministério da Educação, como Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares. O sistema de seleção unificado SISU, que dá acesso aos cursos superiores em universidades federais e cursos técnicos em institutos federais e o Ciência Sem Fronteiras, que distribui bolsas de estudo no exterior para alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Neste ano, alunos que precisarem poderão ter atendimento especial para fazer as provas do Enem. Os candidatos com alguma deficiência auditiva vão contar com vídeos e tradutores especializados na língua brasileira de sinais, libras, para orientação durante a prova. E os candidatos com deficiências na visão, dislexia e déficit de atenção vão poder solicitar mais tempo para a realização da prova. Um outro atendimento específico que eu tenho é para a gestante. A gestante pode pedir salas de fácil acesso. A lactante também não tem que comprovar nada, mas ela poderá levar o acompanhante com a criança. Fica numa sala e aí eu tenho que disponibilizar um fiscal para ficar acompanhando na sala essa pessoa. Os candidatos ao Enem podem se inscrever pela internet até o dia 19 de maio. As provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, dois domingos consecutivos. A taxa de R$ 82 deve ser paga até o dia 24 de maio. E pouco mais de 13 milhões de brasileiros tomaram a vacina contra a gripe. O número representa 27,5% do público-alvo formado por 54 milhões de pessoas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% desse público até 26 de maio, quando termina a campanha. O dia D de mobilização vai ser no próximo sábado, 13 de maio. A vacina está disponível nos postos de saúde para crianças de 6 meses de idade a 5 anos, idosos, profissionais de saúde, gestantes, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas, não transmissíveis e professores. E o presidente Michel Temer participou da cerimônia de abertura do Encontro Nacional de Chefes de Agências do IBGE. O seminário vai discutir o Censo Agropecuário 2017, que começa em outubro. Para o presidente, os dados precisos e confiáveis do IBGE são importantes instrumentos para a elaboração de políticas públicas. O encontro é uma reunião interna de preparação para o Censo Agropecuário 2017. A coleta de informações para a base de dados começa em 1º de outubro. O IBGE vai contratar 26 mil recenseadores em todo o país. O levantamento terá que estar pronto em cinco meses. O Brasil está devendo ao Brasil informações atualizadas sobre essa realidade rural, principalmente da agricultura familiar, que compõe mais de 4 quintos, ou seja, cerca de 80% desse universo de 5 milhões de estabelecimentos, são agricultores tipicamente familiares. Um sem número de políticas públicas vem sendo desenhadas ao longo desses últimos 10, 11 anos, mas ninguém mediu ainda de forma absolutamente universal, ou seja, para todos, o que é que de fato aconteceu. No total serão investidos 775 milhões de reais para a realização da pesquisa no campo, 505 milhões em 2017 e o restante em 2018. O objetivo é fazer uma mega fotografia do agro brasileiro e a partir dessas informações, com a tecnologia, elas rapidamente serão processadas, analisadas e aí os municípios, os estados, as regiões poderão utilizar esse novo mapa da mina da agropecuária brasileira para promover e debater e defender políticas que facilitem, que melhorem o desenvolvimento econômico e social da agricultura e das suas áreas de apoio. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de abertura do encontro. Ele falou que o trabalho do IBGE é importante para a condução de políticas públicas e deu exemplo. Ressaltou que foram os dados do Instituto que revelaram que a população brasileira está vivendo mais e que, portanto, é fundamental a reforma da Previdência. Não é de hoje que os dados do IBGE, claríssimos, indicam que a população brasileira, graças a Deus, está vivendo mais. E por isso que a reforma da Previdência é inadiável. O IBGE, portanto, com o Censo Agropecuário, será grande parceiro nesse esforço que é de todos nós, recolocar o Brasil nos trilhos. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui.